Vou levar essa carta brodada, ministra. É, por favor, Júlio, faz isso por mim. Você tá griladaço dele lá em cima um tempão, né? Eu sim. Desde que a gente terminou, ele subiu e até agora... Ai, Júlio, eu não sei mais o que fazer. Olha, eu poderia até levar ela pra você, mas eu acho que você que tem que ir lá em cima, sabe? Pessoalmente, pra levar um papo com ele, eu acho que vai ser mais convincente. Eu sei, Júlio, mas é porque eu não tenho boas recordações dessa torre, entendeu? Eu passei mais momentos lá em cima, um dia com calma eu te conto. A história do bad boy, né? Eu tô sabendo. Bom, sendo assim, a carta já tá entregue. Poxa, obrigada, filho. De nada. Valeu, filho. Roto! Roto! Agora eu quero ver quem vai ser o macho que vai botar a mão na minha plantinha sagrada, né? Macho! Isso! Bom, agora a gente podia fazer uma saudação, né, amor? Amoril, uma saudação é uma boa. Vamos lá? Vamos lá. Para a alegria, a luz, a energia e a beleza, nós dizemos Por que parou para cunder? Para a música, a cultura e para a civilização, nós dizemos Por que parou para cunder? Para os tacanhos, os invejosos e os limitados, nós dizemos Por que parou para cunder? Por que parou para cunder? Por que parou para cunder? Para pegar, para, para. Aí, galera. Já que a Joana amarelou, a gente vai ter que tomar alguma providência. A gente tem que fazer justiça, rolou. Como fazer para matar essa árvore? Machado não vai dar porque é capaz de ela crescer de novo. Ele quer arranjar algum jeito de fazer essa árvore desaparecer da face da malhação. Ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico? Claro. Um vidro de ácido sulfúrico e a gente despacha esse arbusto de satã para o quinto dos infernos. E a gente vai conseguir ácido sulfúrico aonde, ô, maluco? Deixa isso comigo, Sprit. Ih, Júlio, como é que foi? Ó, Luísa, eu não quero te ir lá, não, mas o troço é esquisito. Eu deixei sua carta lá, ele não olhou, não falou nada, nem se mexeu. Ficou lá de olho fechado, em posição de lotes, meditando. Meu Deus, até quando você vai adorar? Ó, eu tomei liberdade de dizer que você estava aqui embaixo esperando por ele. Ótimo. E aí? Foi como se você não estivesse ali. Nada, Luísa. O cara está em alfa, ele está em outro mundo. Bom, mas eu ouvia as dúvidas, eu deixei sua carta lá. Ah, caso que ele acorde, né? Pode, eu juro. Valeu mesmo, cara. A lúvia, Sprit. A lúvia é pra mim. Não vai dar louco com isso. Não dá o ácido. O ácido. Atenção, Lu. Pronto. Em uma hora, esse arbusto estará seco e terminará essa palhaçada de tribo do Paracombe. Não vai dar